Mas o cara que tá gravando tu sabe, não é Arthur? Sim. Então vamos, essa aqui é... Cadê as frutas? Aqui. Essa aqui é a katana do Black Street que a gente fez. Essa aqui é a katana amortiuada. Ah, essa aqui é a fruta do Dragon. Essa aqui é a Ki... Essa aqui é a Ki-Tesune. Essa aqui é a Ghost. Sem do Ghost. Essa aqui é a Magma. E a outra, a Leopart. E ele aqui é o Samuel. E eu sou o... Quarto. E a gente fez esse barco. Que não serve pra nada. Chuta o barco. E é isso, né? O vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. Do Samuelzinho. E do Arthur. E eu sou o Arthur, tudo bem? Porque... Procura aí. Eu sou o Arthur. E se você estiver vendo, se inscreve no canal. Samuelzinho ZZZ. Tchau.